Eu continuo aqui hoje, né? Todo mundo sabe que criatividade é algo que a gente sempre precisa na hora de preparar o nosso almoço do dia a dia, o nosso jantar. E às vezes, ai, eu já cansei desse arroz, eu já cansei dessa salada, eu não aguento mais esse bife, desse sabor, você só prepara dessa forma. Enfim, a gente sabe que quando a gente acaba comendo a mesma coisa todos os dias, a gente acaba enjoando, né? Então hoje eu vou te ensinar um bife delicioso, a moda da Lia, que eu faço em casa e as meninas adoram. O Mesamplast aqui tá bem colorido porque aqui já tem todo o Mesamplast das nossas três receitas, tá? Eu vou te ensinar a preparar o teu almoço de amanhã completo. Ou quem sabe até o seu jantar, porque são ingredientes tão simples que você vai encontrar todos com muita facilidade. O que a gente tem de entrada hoje? A gente tem um bife especial, a moda da Lia, a gente tem uma salada de vagem refogada, deliciosa. Vagem Lia, eu quase não como vagem, porque você não sabe, uma boa receita e hoje eu vou te ensinar uma. Salada de vagem refogada oriental, super fácil de preparar e que acompanha muito bem aí o nosso prato principal. E ainda vamos dar uma cara, uma cor e um sabor diferente também pro nosso arroz do dia a dia, né? Vou te ensinar um arroz delicioso feito com açafrão que você pode mudar aí uma, duas vezes na semana e preparar ele. Seja pro almoço ou seja pro jantar ou até pra receber os amigos. Esse menu aqui também é digno pra você receber seus amigos em casa. Vamos começar por onde? Tem salada, tem bife e tem arroz. Então, vou fazer como eu faço em casa, tá? Vou começar pelo arroz. O que eu vou precisar? Vou trocar aqui, essa panela aqui e vou começar aquecendo a panela aqui do arroz. Aqui eu vou entrar com azeite, olha como é simples. Lia, você acredita que eu não sei preparar arroz? Ah não, para com isso. É fácil. Sega essa dica aqui que eu vou te dar do arroz. Como é que eu sempre faço? Tem gente que gosta daquele arroz mais firmezinho, mais durinho, al dente, que é o meu caso. E tem gente que já gosta do arroz assim, mais papadinho, né? Mais grudado. A dica é o seguinte, para cada xícara de arroz, duas de água. Não tem erro. Cada xícara de arroz, duas de água. Cada copo de arroz, dois copos de água. À medida que você tiver, você dobra a quantidade. Para mim, esse é o ponto certo e fica ótimo aí o arroz. Aqui eu tenho o alho, né? Eu gosto sim de temperar o arroz. Eu acho que faz toda a diferença, dá um sabor diferente, né? Alho e cebola picadinha. Aí a gente faz aquele refogadinho cheiroso, que é aquele perfume maravilhoso, que é um dos meus perfumes favoritos na cozinha, que é alho e cebola refogando, né? Então aqui, ó. Alho e cebola refogando. Tá, ó. Aí tem aquela coisa. Ah, Lia, eu não lavo o arroz. Eu lavo o arroz. Eu, Lia Formiga, lavo o meu arroz. Você pode lavar, como você também pode não lavar. Tem gente que diz, ah, não precisa lavar o arroz. Outra, todo mundo diz, ah, precisa lavar o arroz. Então, aí fica a critério. Eu lavo o meu arroz. Eu gosto de lavar, porque como eu gosto dele soltinho, né? Eu lavo ele. Mas também tem quem que não queira lavar. Não tem problema. Ó, refogou agora. Aí eu vou entrar aqui, ó. Nesse mesmo preparo, já com o açafrão. Tá? Você já encontra, ó, o açafrão. Eu vou colocar aqui. A quantidade tá lá no nosso Instagram. Só você ver que tem lá as medidas e a quantidade certinha. Aí aqui, ó. Tá aqui. Fiz esse refogado. Agora eu vou entrar com o arroz, tá? Ó. Você vem aqui com o arroz. Aí, ó. Eu gosto de mexer bem. Como diz o povo de antigamente, eu gosto de deixar o arroz torrar um pouquinho. Antes de colocar a água. Tá vendo? Ele vai ficando todo amarelinho. Aí você já dá outra cara pro seu arroz. Aqui também você pode acrescentar brocos. Pode acrescentar bacon. Você pode usar a sua criatividade. Aqui, ó. Não necessariamente precise, mas aqui eu vou jogar aqui, ó. Meia tacinha de vinho. Só pra dar um aroma todo especial ao nosso arroz. Mas se você não tiver o vinho, não tem problema. Você pode fazer sem ele, ó. Mas o perfume que fica aqui, você não tem noção. Ó. O arroz refogou. Ó. Como eu disse, ó. Já torrou. Torrou. Aí agora aqui eu vou acrescentar o sal, tá? Vou acertar aqui o sal. Aqui do arroz. Pra duas xícaras, Liz. Qual a quantidade que você usa? Eu uso geralmente uma colherzinha de... Ó. Vou aqui. De sopa. Aliás, de chá. Aí aqui eu tenho água, né? Se você quiser acelerar o processo, você pode usar água quente, tá? Você bota água pra ferver. Com certeza ele vai cozinhar mais rápido. Mas a água natural também dá super certo. Aí eu coloquei aqui, ó. Mexi bem. Certo? Coloquei o sal. Agora eu vou esperar ele começar a ferver. Quando a água começar a reduzir, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu venho com a tampa e abaixo pra deixar ele secar e ficar no ponto certo. Aí como eu falei, cada um tem o seu ponto de arroz. Eu gosto dele mais soltinho. Tem quem prefira ele mais papadinho, né? Eu chamo arroz papado, né? Mas esse aqui é a forma certa do que eu gosto de fazer em casa. Eu deixo a água secar um pouquinho nele com a tampa aberta. E quando já tá secando, eu abafo pra ele terminar o cozimento. A receitinha. Cadê a tampinha daqui? Não, ainda não tá bom. Vou pedir a... Tá aqui a nossa tampa. Peguei a tampinha. Errado. Já tá começando a ferver. E a gente vai continuar aqui a nossa próxima receita. Já que a gente começou pelo arroz, vamos começar agora pela carne ou pela salada. Não sei. Vamos ver o que começa aqui. Vamos começar aqui, já que tá aqui a saladinha aqui perto. Vamos começar aqui com o acompanhamento. Eu finalizo aí com o nosso bife, tá? Vamos começar a nossa saladinha. O que que a gente vai precisar pra começar? Aqui eu tenho vagem, olha só. Aqui o que que eu fiz? Eu cortei as pontas e fiz esse corte dela aqui ao meio, ó. Fazendo esse sentido aqui, ó. Tá vendo? Só pra dar mais um chá. E também deu um choque térmico nela. Eu peguei uma água quente, coloquei ela, depois tirei e coloquei ela no gelo. Muito simples, rápido. É só mesmo pra dar aquele sujo, mas eu dou esse choque térmico pra não perder a crocância, ok? A panela aquecendo, aí aqui o que que eu tenho? Eu tenho pimentão amarelo e tiras. Pode ser o pimentão da cor que você preferir. Tenho aqui, ó. Cebola cortada assim, ó. Tem uns que conhecem como meia lua, mas no termo técnico, a juliene, né? De gastronomia. Quem já estudou sabe que esse aqui é o corte à juliene. Aqui eu tenho cenouras também, ó. Cortada aqui, ó. Em tirinhas. Se você prestar atenção, eu fiz o corte de todos os legumes da mesma forma pra que fique uma salada com apresentação bonita. Aqui também a gente tem tomate, que eu também cortei aqui a juliene. Aqui eu tenho alho, óleo de gergelim. Ali eu não tenho o hábito de comprar óleo de gergelim na minha casa. Faz com azeite, não tem problema. E tenho gergelim e, claro, o molho shoyu. Pra gente finalizar aqui a nossa salada. Panela aquecida, vamos lá. Aqui eu vou colocar um pouco de manteiga, tá, ó. Vou colocar aqui um pouquinho de manteiga. Na panela. Vou colocar aqui. O óleo de gergelim. Ali, se eu não tiver óleo de gergelim, eu posso usar o azeite? Pode, pode, mas eu te garanto que se você puder comprar, quando você ver, tenha, porque é um sabor assim, dá um sabor diferente pra receita, tá? Aí aqui eu vou entrar com a cebola. Ó. Todas com o mesmo corte. Começo a dar aquela refogada. Não muito, porque eu quero todos os ingredientes aqui da salada, é, al dente, tá? Todos no mesmo ponto. Aqui eu vou acrescentar. O pimentão amarelo, como eu falei, pode ser o vermelho, pode ser o verde. A cenoura em tirinha, tá? Olha que salada rápida, pra variar a sua salada. Muita gente me manda mensagem, li, eu queria uma salada diferente, tô fazendo regime, tô fazendo dieta, li, eu queria um molho, ó. Tá aqui uma salada super diferente aqui pra você também preparar em casa, ó. Refoguei aqui, comecei refogando o pimentão, a cebola. Aí aqui agora eu vou jogar o alho também, ó. E aqui vamos deixar refogar mais um pouco. Aqui eu vou entrar com tomate. E vamos assim, ó. Preparando, olha como fica lindo. O cheiro aqui tá maravilhoso. O perfume do óleo de gergelim é incrível. Olha só como é que fica. E aí, molho shoyu, vou pedir bem aqui pra produção pegar o molho shoyu pra mim. Eu acho que a gente colocou onde? Porque na geladeira não, ali é o molho inglês, que é o da receita do Bip. Tá aqui na geladeira. Molho shoyu, ó, aqui, ó. Refogou aqui, ó. Já tá quase no ponto. Ó, vocês tão vendo aqui o arroz? Vamos ficar mostrando aqui de olho aqui no arroz, ó. O arroz já tá quase no ponto. E aí agora, o que que eu faço quando chega nesse ponto? Eu baixo o fogo, ó. E deixo até ele secar. Ó. Feito isso, ó. Refogou aqui. Bem. A gente vai acrescentar aqui as vagens. Olha só. Olha como fica bonito. Olha que colorido bonito, saudável e gostoso. Ó. E o perfume aqui do óleo de gergelim, tá incrível. Agora vamos temperar, né? Aqui um pouquinho. Aqui eu vou usar um sal. Salzinho. Vou usar também uma pimentinha. Ó. O que que eu vou fazer agora? Aqui eu vou colocar duas colheres, tá? De molho shoyu. Esse aqui, ó. Maratá é o que eu mais gosto. Ele. Esse molho da maratá é o molho shoyu que eu sempre uso. Ó. Aí aqui eu vou colocar o equivalente a duas colheres de sopa de molho shoyu. Olha só o perfume. Tá muito bom. Aí você pode fazer em casa aqui essa saladinha rapidinha. E o visual. Pra receber qualquer pessoa, saladinha aí. Olha que lindo, ó. Agora aqui eu vou deixar ela reduzir um pouquinho pra gente finalizar. Porque ainda tem um grande final, tá bom? Olha só. Você tem uma salada diferente, prontinha pra acompanhar aí o seu almoço. O arroz já tá quase no ponto, ó. Tá quase aqui, ó. Secando. E já, já eu vou mostrar o resultado pra vocês. Mas vamos fazer o seguinte? Enquanto eu organizo meu mesmo plato pra te ensinar aí aquele bife, a moda da Lia Formiga, que você nunca mais vai deixar de fazer em casa, eu vou tomar uma aguinha e vou pro rápido intervalo e eu volto já, já. Já, já vamos pra nossa próxima receita aqui, que é o nosso bife. Todo dia a gente diz, o que é que eu vou fazer de carne pra almoço? O que é que eu vou fazer? Esse bife aqui, ó, é incrível. Tem um molho diferente. E detalhe, além de ser um bife diferente pro dia a dia, pode ter certeza, você pode ligar pra um amigo seu, se ele aparecer em casa de última hora, você pode dizer, pode vir almoçar tranquilo, porque esse bife aqui você vai arrasar quando você preparar ele. Pode ser preparado tanto com carne bovina, como com carne suína também. Carne bovina, carne suína, peito de frango, é aquele molho curiga. Eu costumo dizer, é o molho especial da Lia, tá? Pode confiar aqui, pode preparar, que você vai com certeza se apaixonar. O que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou começar aquecendo aqui a minha frigideira, tá? Aqui eu tenho aqui o bife. Lia, qual é o bife que você tá usando? Aí é uma coisa muito particular, né? Vai que você gosta do patinho, você gosta do colchão mole, você gosta da alcatra, enfim, o bife que você tem costume de comprar na sua casa. Aqui é um bife de alcatra, mas pode ser patinho, pode ser colchão mole, pode ser filé mignon, pode ser peito de frango, pode ser carne suína. Aí você escolhe a forma e o modo, e o tipo de carne que você gosta, né? Aqui é bife de alcatra. Aqui eu tenho manteiga, mostarda de jom, pode ser a mostarda clara também, creme de leite, conhaque ou whisky, tá? Pode ser um dos dois. Molho inglês, maratá, e molho de tomate também. Qualquer sabor você pode. Pra começar, o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou colocar, ó, um fio de azeite, tá? Olha só. Nossa panela já tá bem quente. Um dos segredos pro seu bife não ficar duro e criar aquela crosta de água, é esse que eu vou te dar agora, ó. Panela bem aquecida, já colocamos aqui o azeite, aí o que eu vou fazer agora? Saque os bifes. Lice, você não vai temperar? Não, eu só vou temperar aqui na própria panela, pra que ele não solte aquele suco que a carne perca aquela suculência, ó. Vai fazer a zoadinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou te dar outro truque aqui, pro seu bife não ficar duro e emborrachado, que é não fique furando a carne. Porque à medida que você fura a carne, você vai fazer com que ela solte todo o suco dela, tá? Feito isso, ó, só vou acomodar aqui, ó, tá? E, ó, tá bem quente a nossa panela. Eu só acomodei aqui e vou deixar ela até dourar um lado. Daqui a pouco eu tempero um lado antes de virar e tempero o outro. O segredo é esse, não fique furando o seu bife. Ele vai soltar a água, vai perder o suco dele e vai ficar duro, tá? E panela bem quente na hora que você colocar. Eu não tempero antes, eu gosto de temperar com o bife aqui. Como vai ter um molho, não tem muito segredo pra temperar, ó. Aqui eu vou temperar ele com um pouquinho de pimenta, tá, ó. Um pouquinho de pimenta desse lado e um pouquinho de sal. Quando eu virar, eu vou fazer esse mesmo processo. Olha só, chegou nesse ponto aqui, ó, aí você vira, ó, vendo, ó. Aqui, a gente vai, ó, e vira com todo cuidado e vamos esperar o outro lado, ó. Você tá vendo aqui que não soltou o suco, não ficou aquela água toda. Aquilo dali é o que deixa o bife, ó, duro, tá? Aí aqui, ó, virei, temperei novamente com sal e com pimenta. Salzinho, uma pimentinha e vou deixar ele dourar do outro lado. E volto já pra gente continuar o nosso molho, porque o nosso molho vai pegar sabor com esse fundinho caramelizado aí da carne. Os bifes. E agora o que é que eu vou fazer? O que é que vai dar sabor pra esse molho? Aqui, ó. É esse fundinho aqui. O que é que eu vou entrar aqui com? É uma dose de conhaque, tá? E vou, ó, mexer bem aqui, ó, pra soltar todo esse fundinho aqui que tem o sabor. Aqui, ó. Da carne, ó. Tá vendo, ó? Soltou todo, ó. Esse fundinho aqui é o fundinho mais importante pra nossa receita. E aqui agora eu vou entrar com mostarda. Ó. Aqui, ó, mostarda. Vou entrar aqui também, ó, com duas colheres de sopa de molho inglês. Lia, pode ser molho shoyu? Pode, mas o sabor mesmo do molho inglês é diferente, ó. Vamos misturar aqui, bem, ó. Tá vendo aqui, ó? O que vai dar aquela sensação que você tá fazendo aquele molhinho madeira. Só que o que deu, ó, a coloração aqui, ó, foi o fundinho da carne. Aqui eu tenho um molho pronto de tomate maratá. Que eu vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa, aproximadamente, tá? As medidas já tem todas no nosso Instagram, tá? Aqui eu vou colocando de olho porque eu já sei como é que eu faço ele em casa, ó. Coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó, como ficou essa cor maravilhosa. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga pra dar um brilho no nosso molho. Olha que molho super fácil aí, ó. Aqui. E agora, pra finalizar, eu vou colocar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite. Outra dica que eu faço também em casa, que fica muito bom, é você colocar nata. Sabe aqueles potinhos de nata? Já encontra. Você já encontra no supermercado. E aqui, ó, você mexe. Bem, ó. Vindo aqui, ó, você vai incorporando aqui e pronto, você vai ter um molho delicioso. Sabe o que é bacana também que você pode fazer? É que eu fiz um acompanhamento de arroz com legumes refogados, mas isso aqui com a massa também. Pode fazer um espaguetezinho com alho e óleo pra acompanhar esse bife e fica uma delícia, ó. Molho pronto. Você viu que a gente utilizou o fundinho da panela que a gente tava fritando aqui os bifes. Colocamos molho de tomate, molho shoyu, molho inglês, creme de leite. E olha como esse molho ficou aveludado. Me diz, me conta aí se o seu molho de bife não vai dar uma encremençada e uma mudada pra você preparar. Molho pronto, tá? Aqui também a nossa salada já tá prontinha, ó. Aqui, aliás, o almoço tá completo, né? O menu tá completo. Agora vamos montar aqui pra servir. Como é que a gente vai fazer? Aqui você pega... Você pode tanto colocar os bifes dentro do próprio molho ou pode já arrumar aqui, ó, dessa forma pra fazer uma apresentação bacana. Vem aqui, coloca na travessa onde você vai servir, tá, ó. E já coloca aqui, ó. Prontinho, arrumadinho. Aí você vem aqui, ó, e rega todo o molho por cima. Você viu aí pra preparar esse molho aveludado, diferente, você utilizou pouquíssimos ingredientes, ó. E é um molho coringa, tá? Isso aqui fica bom tanto pra frango como pra carne suína. Prontinho, ó. Prontinho aqui, ó. Bastante molho. Aqui, ó. Finalizar aqui. Vamos montar aqui, ó. Em cima, ó. Apresentação é tudo. Limpamos. Aí é que a gente finaliza aqui, ó. Com cebolinha picada. E você vai ter o bifzinho na moda da Lia. Um dos bifes que eu mais preparo em casa, ó. Super prático aqui. Pra servir. E agora vamos colocar aqui o nosso arroz, né? Deixa eu pegar aqui uma colher maior. Olha como ficou soltinho, ó. Você viu que aí não teve segredo. É só seguir aquelas proporções que eu te falei, ó. Você vai ter um arroz assim, ó. Soltinho. E, ó. Você vai colocar aqui, ó. Aí vai servir. Como se você fosse colocar na mesa pro seu almoço. Aqui. Monta aqui. Aí você pode também incrementar. Esse arroz aqui, você pode colocar um bacon. Fica gostoso. Você pode colocar broca. Você pode colocar a ervilha congelada. Também. Você pode usar a sua criatividade. Arroz pronto. Tá, ó. Arrozinho vazação pronto. E agora vamos pra nossa saladinha de vagem oriental refogada. Essa salada aqui é uma das minhas predileta. Aí se aqui tiver algo que você não goste, não coma, você pode substituir. Aqui. 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 Ó, prontinha aqui, ó. Vou colocar aqui também. Uma cebolinha. E vou finalizar, ó. Com mais gergelim. Olha só aqui. Diga-se se isso não é um almoço fácil, rápido de preparar. Tá conseguindo pegar os três aqui, panga, ó? Mostra aqui. Enfim, a moda da Lia, super fácil. Arroz com açafrão e uma salada aí refogada oriental rápida, prática. Tá ligando a TV agora. Todo esse menu já está no nosso Instagram com a receita completa. É só você acessar Espaço Gourmet com Lia Formiga, ó.